Olá meninas, bem, eu fui na faculdade, mas eu fui na festa de despedida do meu amigo. Então, nem conta como muito o look da faculdade, porque quase não fiquei na faculdade, mas enfim, é o look que eu usei hoje, a semana toda, né? Bem, eu usei minha calça de cintura alta, não sei se tá dando pra enxergar direito, sem espelho aí, tá? Essa, minha calça, e eu usei essa jaquetinha branca aqui, que ela é 3 quartos, meia manga assim, tá? Estou apaixonada pelos brincos dela, na verdade, eu não quero tirar mais, eles não são pesados, são muito leves, são lindos, eu tô doida, quero comprar um monte dela, deve ser uma coleção de brincos agora. Enfim, meu cabelo, meninos, ele está enrolado hoje, eu estou, na verdade, eu acho que agora eu vou usar bastante tempo enrolado, eu estou apaixonada por ele enrolado, fazia muito tempo que eu não enrolava o meu cabelo. E eu enrolei de uma forma, depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, que parece que ele é natural, eu gosto disso, solto, mas eu parei na casa do Fê, do meu namorado, e ele tava passando a mão no meu cabelo e agora aqui a frente dele ficou meio coisa, eu prendi aqui, então tá com essa presilha que não tem nada a ver, mas a presilha, eu não, eu tava com ele todo solto e cacheado. Bem, é, ah, e no pé, meninas, eu estou usando essa sandália aqui, que eu simplesmente adoro, amo demais, é, eu ganhei ela no meu aniversário, ela é com bolinhas, olha que linda, e aqui tem florzinhas, e olha, tem essa flor. E olha o soltinho dela, é perfeito, eu ganhei ela no meu aniversário, e eu uso muito essa sandália, eu uso pra ir trabalhar, porque ela é muito confortável, sabe? Eu uso bastante, e quase não tiro foto do lado, porque como eu falei, eu não tiro fotos da roupa que eu vou trabalhar, então, quase nunca tem fotos com ela. É isso, meninas, eu vou passar o tchau. Ah, antes, deixa eu mostrar pra vocês que legal, é, também comemoramos o Dia Internacional da Mulher, E aí, olha só, bem atrasado, né? Olha só o que ganhamos, que legal. Veio com o meu papelzinho, né? Olha, Taciele, você é muito importante para o sucesso da nossa agência, lembrança do bebê Itapitininga pelo Dia Internacional da Mulher. E olha que lindo, meninas, o que eu ganhei. Pink, né? Ele é perfeito, e tipo, é uma necessária, eu vou usar pra colocar maquiagem, pra eu levar na minha bolsa. Dentro, é todo de corinho, olha, e aqui, não sei se dá pra enxergar, ela é toda pelúcia. Olha, meninas, que coisa mais linda. Todo mundo, quando eu abri o pacote, ah, o da Tassi é a cara dela e tal, porque tinha de todas as cores, né? Tinha vermelho, todas as mulheres pra ganhar. Olha, menina, lindo, lindo, lindo de morrer, né? É isso, lindo, coisinha fofa também. É isso, beijinhos e tchau, tchau!